Casa de Tubarões, Casa da Boca Rosa. Vamos ver a Casa dos Tubarões, que foi vendida, já está vendida. Não adianta você que está me assistindo querer comprar, que eu sei que aqui o pessoal que me assiste tem dinheiro para parcelar em duas reencarnações, tem. Não adianta mandar mensagem perguntando se está disponível. 18 milhãozinho na Granja Viana. Um grande imóvel de luxo. Casa foi vendida, inclusive para nada mais, nada menos, quem? Rose Bolts. Até fiquei pensando como falava inglês, velho. Rose Bolts, né? Olha, moderna, viu? Uma casa moderna. Uma casa no mínimo moderna, né? Estruturas novas. As casas de hoje em dia não tem mais telhado, né, mano? É tipo ripado, assim, ó. Tá ligado? Neutrão. Meu nome é Mônica Acoplada e hoje eu vou mostrar uma... Mônica Acoplada? Parazê, Mônica Acoplada. Caralho, ela começou o vídeo no Parada de Submar... Como que é o nome? Não é heliponto, velho, de submarino. Pra vocês uma casa incrível. Mas antes disso eu queria mostrar pra vocês que esse condomínio, ele é tão elitizado que ele tem um heliponto homologado pela ANAC. Falei que era heliponto? Ó, piscina, mufada, tem tudo nessa casa aí. Olha, vocês conhecem já essa casa como a casa do tubarão? O que acontece é que eu já passei na casa antes de começar a gravar... Por que a casa do tubarão? ...essa casa, além do tubarão. A começar pela fachada, que é uma fachada que você pode perceber que a laje, ela tem um pé direito... Mano, na moral, a gente tem que elogiar essa casa viu, parece o Dr. Optimus Prime, como que é? Dr. Optimus Prime, como que é? O Homem de Ferro, casa de filme, mano. Alto e ela é totalmente em balanço, olha só. Você não vê nenhuma viga nem nada, ela é totalmente em balanço. Não tem viga, é tudo pendurado, já não quero comprar não. Não quero comprar não. Isso aí nem é permitido construir no Japão, porque lá tem um monte de desastre, tá louco, essa casa aí de maluco. Já não vale 18 bilhões, já caiu, pra mim já tá 17 milhão, já perdeu um milhão. A casa, ela é todinha em vidro, em pele de vidro, os vidros são todos jumbo e não tem emenda, se você perceber, olha só. Os vidros são... Tudo certo pra dar errado. Interiços. É feita todinha em estrutura metálica, a porta também é em aço. Mano, mas tipo assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, tá ligado? Inclusive, talvez eu seja uma das que menos são. Mas tipo assim, a porta é de aço, a porta é de aço. Ninguém passa pela porta. A porta, a porta de aço não fura. Não tem arma que estoura aquilo ali. Mas daí o ladrão, ele tá aqui, ó. Na porta de aço. Ele viu que não deu certo, ele faz assim, ó. E quebra o vidro, véi. Ele só precisa fazer um passo pro lado. O vidrão, a casa inteira de vidro, mano. Tudo, 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 tudo é vidro. Mas deve ser blindado daí, né? Agora a surpresa mesmo tá quando vocês entrarem por essa porta. Então eu quero... Qual foi a ideia aqui do proprietário quando ele fez a arquitetura dessa casa? Isso mesmo, que foi o proprietário que fez a arquitetura desse imóvel. Caralho, o cara manja, hein? Foda, hein? Quando você chegasse na casa, você entrasse pela porta principal, que você tivesse uma visão completa da casa. E é exatamente isso que você tem quando você entra no imóvel. Você consegue ver a casa toda. Todos. Ai, gente, mas eu sou meio noiado com filme de terror. Eu ia achar que aparecia alguém do lado de fora, eu ia ver. Essas casas de vidro, eu acho muito lindas, mas ao mesmo tempo eu fico peidando na farofa, tá ligado? Caralho, eu gostei mais dos vídeos dela, hein, mano? Os vídeos do cara que... Os caras lá que nós assistem, que mostram a casa, os caras sobem duas escalas e você fica... Gente, aqui, ó, olha que imponência. Isso aqui é muito chique. Ele não fala chique, porque chique é coisa de pobre. Ele falou aqui no vídeo, é muito chique, muito extravagante. Ele voltou atrás. Ela toda elegante, descendo assim, ó. Toda empoderada, toda empoderada. E aí que eu tô aqui pensando, gente, por onde é que eu vou começar a mostrar a casa pra vocês? Eu acho que eu vou começar aqui pelo escritório, que a gente já... Mano, olha esse escritório, cara. Mano, eu achei que eu era da Marvel, juro por Deus. Se eu morasse nessa casa, eu ia achar que eu tô no The Boys, tá ligado? Parece que qualquer momento eu vou bater naquele botão de capacete ali, fazer pum, abrir essa parede aí, eu vou entrar na sala de armas. Lá vai ter um carro me esperando. Caralho, eu sou tipo o Batman do SUS. Não sei, velho. Já começa com esse aquário de corais aqui. Foda. É o aquário de água salgada. Mano, olha essa mesa, velho. Olha isso aqui, mano. Madeira do Pântanos, velho. Mesa de madeira pantanina, mano. É um aquário de água salgada, com 7 mil litros mais ou menos. Olha que linda a mesa do escritório, né? Isso é sacanagem. Aqui todo detalhe foi pensado. O proprietário construiu a casa do jeito que ele queria. Ele... Pô, mas faltou dinheiro pra pegar uma mesa de impressora. Vai tomar no cu, hein? Porra, foi lá na Amazônia buscar a árvore. Fez a mão, é caralho, da árvore. Fez um tanque de tubarão. E não comprou a porra de uma mesa pra botar essa impressora, velho. A pessoa tem que sentar no chão pra imprimir um documento. Aí é de fuder mesmo, velho. Fez a planta, ele jogou pro engenheiro. O engenheiro tirou do papel e viu. Dá pra construir. Ele pegou e construiu. Aqui na frente, olha... Imaginei o cara. O cara não sendo engenheiro. Ele fazendo assim. Tá lidando pro cara, o cara... Dá pra construir. Dá, dá. Né? Olha, a gente tem um aquário. Onde tem o astro principal da casa, que é o tubarão. Aberto assim? Já mudei de ideia de novo. Mano, a Boca Rosa tá maluca. Ela tem criança. O filhinho dela... Cadê papai? Cadê papai? A bola? O tubarão... Tubarão come a criança, velho. Você tá maluca, Blikmalt? Ah, ela tirou o tubarão. Ela tirou... Mas como que descarta o tubarão, gente? É irrecicláveis? Você comprou uma caveira, um tubarão. Você falou... Hum, tubarão. Saca fora? Os dois aquários são de água salgada. E eu fico pensando nessa casa aqui, a noite iluminada, que já já eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, repara aqui, ó. Até o teto, ele é em pele de vidro. Teto, as paredes. E olha, olha o tamanho dos vidros. Não tem emenda. É um vidro... Foda que não dá pra andar pelado, né? De jeito nenhum dá pra ficar com a rola de fora. Bom, essa garagem aqui, ela tem espaço pra quatro carros... Uma garagem mais bonita que minha casa, velho. ...grandes cobertos. E aqui, olha, o acabamento da garagem é esse tijolo aqui de junta seca. Você percebe que ele não tem emenda nos tijolos, né? E aí tem os faixos de luz, que dá essa decoração bacana aqui, né? Eu gosto. Bom, é uma casa térrea, o pé direito da casa é super alto. Aqui eles fizeram uma lareira com uma parede de pedra. Olha que coisa linda. Mano, essa casa parece... Sabe aquelas casas que você vê, tipo, em videozinho da internet? TikTok? Você vai arrastando pra cima, parece uma casa na montanha, que é toda de pedra, e é toda linda, e tem uma TV passando Simpson, geralmente. Você fala, caramba, que lugar gostoso, né? Nunca vou parar lá. Muito da hora isso aí. Dá só uma olhadinha, olha. Antes da gente ir lá, olha que corredor é esse. Que vai pra suítes todas, toda em madeira, equipada com leão. Coisa mais linda com os LEDs. A gente tem aqui um lavabo, e aqui... Oxe, mas ali, calma aí, lavabo? Oxe, mija no balde, é? 19 milhão, a Boca Rosa pagou pra mijar no balde? Que que é aquilo ali? É privada pra recém-nascido, talvez, né? Que ela tem bebezinho. E aqui, nós vamos começando a chegar perto dos aquários, né? Por que os aquários? Porque, desde sempre, o proprietário teve aquário. E aí, quando ele pôde construir essa casa, ele fez questão de ter um senhor de um aquário. De água salgada. Mano, na moral, impressiona, tá? Imagina você tá saindo com aquele menininho, levou ele pra comer um lanche ali, 5,50 com refri. Caralho, tá barato, hein? Vale a pena. De lá, você falou, vamos dar uma passadinha na minha casa. Ele, onde que é? Fala, não, relaxa, eu tô de carro. Entra no seu carro, rua vai, rua vem. Para nessa casa, ele entra. Vai falar que ele não vai namorar você? Eu duvido, velho. Ah, Bruno, mas não ama eu, eu amo a casa. Mas a casa é sua. Então, ele também ama um pouquinho também. Já deu comidinha pra eles. Ó, eles vêm tudo pra cima aqui, ó. Vem? Olha só, é lindo, né? Lindo de ver. Os peixes são lindos, a água cristalina. Mas vocês não têm ideia da infra, da estrutura que tem embaixo dessa casa aqui, pra manter esse aquário aqui desse jeito. No final do vídeo, nós vamos descer lá e eu vou mostrar pra vocês com exclusividade como é que funciona tudo isso aqui. Tudo que foi feito pra gente ter essa beleza aqui em cima. Olha só, o bacana daqui também dessa cozinha. Mano, eu tô impactado com os móveis, as mobílias são muito da hora, velho. É porque eu gosto muito de coisa rústica, gente. Aí quando eu vejo a madeira, eu já fico... Aí ficou estranho, né? Ficou esquisito. Uma cozinha preta, né? O piso da entrada ali é em granito São Gabriel escovado. E acompanha também a bancada da cozinha. Olha que bacana isso, né? Tudo em preto. Ó, e tudo pra segurar bebê, ó. Sinto de segurança em todas as cadeiras pra bebê. Porque bebê é um bebê, bebê, bebê... Bebê, o que é ter um bebê? É você cuidar de uma pessoa aí que o tempo inteiro tenta se matar. Tá ligado? É sempre um desafio. Você tem que ficar sempre olhando. O objetivo do bebê, quando ele nasce, é assim... Eu preciso dar um jeito de dar cabo da minha vida. Ele fica tentando enfiar o dedo em tomada. Ele engole bola de gude. Ele engasga com braço de boneco. Ele fica o tempo inteiro tentando. E você, como pai e mãe, tem que ficar assim, ó. Impedindo ele de conseguir, entendeu? Olha o tamanho deste vidro. Não tem emenda. Mano, que lugar legal pra fazer uns vídeos, né? Um canal de culinária. Imagina, olha que legal um canal de culinária aqui. Gente, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um creme brûlê pra vocês. Em homenagem a Yasmin Brûlê. Vou fazer uma carne louca em homenagem a Vanessa. Bom, vou começar a mostrar agora a área gourmet da casa. Essa mesa aqui é uma mesa de ping-pong. E você tira a parte... Oxe, mas o ping-pong... Oxe, quem que foi o burro? Mano, tá. Eu não sou esperto, mas também eu não sou burro, também não. Vai falar, você não fez até a sexta série. Não precisa de sexta série pra saber que tá errada essa mesa. Mano, tá errado, não tá, não? Tô louco? Tá certo? De cima, ela vira uma mesa de bilhado. Aí a gente integra com a área gourmet... Gente, tá errado, gente. O ping-pong tá tudo bem. No meio da casa. Com essa mesa linda aqui, ó. Pra dez lugares de... Ah, essa é linda, hein? E esse buraco, esse buraco, ele deve ter história, né? Esse buraco aí, né? E eu tenho aqui na minha mão, olha, um utensílio. Que eu quero ver se vocês descobrem pra que serve esse utensílio aqui. Pra fazer... Tapa Nicolá, não é? Não parece um pouco? É meio... É, deve ser horrível. Ficar com ele por enquanto aqui. Olha só. Adega. Duas geladeiras. Uma máquina de gelo. O mesmo preto São Gabriel, lá da escada, lá da bancada da cozinha, também... Esse São Gabriel, ele é referência, viu? Porque já teve umas duas casas de rico que nós vimos, que tinha essa madeira São Gabriel aí, viu? A TV e uma churrasqueira... Olha, isso é uma casa de rico de verdade. Tipo assim, onde você tá fazendo um rango, tem uma TV de 50 polegadas. É profissional também da Eletromec, ou seja, a casa é uma... A TV vai ficar engordurada, mas daí você vai assistir ou vai comer ela. Não tem porquê, né? Mas... Você tem 30 milhão, você acha que você limpa a TV da sua casa e não limpa nem sua bunda com 30 milhão? Venda que a gente chama de porteira fechada. E aqui da minha mão é um abridor de garrafas também de tubarão. Mas é capaz de vender por causa disso, sabia? São os pequenos detalhes. Ah, muito linda a casa, velho. Olha isso, muito linda. Aqui é um spa, olha. Essa água aqui, ela tá bem quentinha, bem aquecida. Olha, o tubarão vai arrancar a mão dela. Ali a gente tem o tanque... Ah, tá diferente. Achei que eu nadava com o tubarão. E ali em cima a gente tem o tanque dos corais. Aqueles dois são de água salgada, esse água doce e a piscina ali também de água doce. Ali a gente tem uma... Nossa, velho, que piscina linda, mano. Até a água, né, é flor florescente. E de lá de dentro da sauna a gente consegue ver os tubarões. Porque elas têm uma abertura aqui de vidro. Isso nós vamos mostrar depois pra vocês quando a gente chegar na sauna, tá bom? Lembrando que os tanques, as águas não se misturam. Cada uma é uma. Ah, mas isso é bom, né? Não tem nem como morrer o tubarão. Aqui é o cinema que eu vou mostrar depois pra vocês. Valorizo muito. Estou gostando cada vez mais. Boca Rosa fez uma ótima compra, tá? Olha esse corredor aqui. Ele é todinho fechado na madeira. Aqui é uma porta pivotante. Essa porta você isola a área íntima. Pra as crianças e também por motivos de segurança. Quem já orçou madeira sabe quanto custa esse corredor aqui. Aqui a gente tem uma copinha que ajuda muito, né? Copinha ali, Neymar, Cristiano Ronaldo, Vini Júnior. Mamães à noite. Também todinha da Eletromec, tá? Essa torneira aqui, ela é uma torneira que tem filtro, né? Então você tem tudo aqui, senão precisa acessar a cozinha à noite. Legal, pra dar uma amada. Pra fazer uma mamadeira, pegar uma água, alguma coisa assim. E aqui é que eu não sei como é que eu vou mostrar essa suíte, gente. Porque ela vai pra lá, ela vai pra cá, ó. Nossa, apareceu duas entras. Acho que é o closet primeiro. Uma porta de correio aqui que vai isolar, tá? Tá. Vamos lá, vamos mostrar essa suíte aqui. Ah, entra pelo closet. Achei um pouquinho catastrofóbica. É a master essa? Achei um pouquinho pequenininho. Dá pra aumentar um pouquinho, né? Porra, tira o tubarão, né? Tira a porra do tubarão. Deixa um pouquinho maior na quarto. Olha só. O banheiro tem essas duas peles. Esse banheiro é lindo, viu? É, tem privacidade. Porque aqui no fundo você só tem mata. Não, mas o meu peito não vaza ali, não? Se eu levantar o vizinho que tá fazendo a grama, não vê meu peitão, não? O que acontece? Ali tem uma casa, né? É, se você se sentir invadido, você consegue abaixar só a persiana daquele... Achei que era pra pessoa abaixar. Se tiver que tomar banho e se sentir invadido, é só você abaixar. Se você toma um banho e abaixar. Oxe, que isso, cara? Vai te dar a privacidade total. Ah, bom. Deixa eu ver agora se eu consigo subir aqui. Ah, tentando. Porque outro ponto importante aqui desse banheiro, né? É bom, a banheira, eles fizeram a banheira, né? E eles... O mesmo porcelanato do Pisa subiu na banheira. Vocês escolheram tamanho, a profundidade, uma bandeira de hidro. A pedra também é uma pedra e tal, que é da linha da Ijal. Banheiro do Christian Grey comeu uma rapaziada aí, viu? O espelho, ele passa por cima do vidro. Então, olha como ficou lindo isso. E essa árvore, sem querer a árvore virou uma decoração desse banheiro, né? Olha só. Olha que coisa mais linda que ficou isso. Ficou lindo. Aí, ainda dentro da suíte master, a gente tem aqui um closet do homem com o banheiro senhor, tá? No mesmo padrão do banheiro senhor que eu já mostrei. Ah, tem dois banheiros. Isso é legal, viu, mano? Porra, eu tiro a barba, a produção fica puta comigo. Ela fala... Porra, peludo do caralho. Ela me xinga, porque barba, às vezes, cai um pelinho ou outro, né, véi? É foda. E aqui, a gente já vai pro closet da mulher. Oxe, esse aí é só um. Que também é um closet generoso. Ali no cantinho, a gente tem... Oxe, o do homem tá melhor, véi. Oxe, o do homem tem mesinha. É quatro bagulho da mulher, é uma arara de roupa. Oxe, vamos trocar. Oxe, se eu sou a mulher ali, eu falo assim, não, 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 vamos trocar. Você acha que a Boca Rosa ficou pra ela com aquele pique aí? Não ficou. Um camarimzinho, né? Porque toda mulher precisa ter um camarim no cantinho. Achei pequeno. E aqui, a gente já vem pra parte... Do quarto. Você percebeu que acendeu a luzinha sozinha, né? Ó. Aqui, é só um cantinho da cama. Nossa, parece até que ela tá no Alasca, né, véi? Com a iluminação ali fora. Eles colocaram aqui um telão, né? Um retrátil. E aqui, olha aqui a vista que você tem, né? Gente, achei ruim. Não é ruim, é lindo, na verdade. Mas eu achei muito apertado, mano. Porra, tem a porra de dois tanques de tubarão e de coral. Que porra é coral? Tira os corais, véi. Dô os corais numa comunidade. Dá pras crianças corais. Quem quer coral? Dá os corais pra criança. E amplia o espaço do coral. Bota um quarto grande pra pessoa ter como andar. Ali, do lado, aquele terreno... Apesar que com uma casa dessa, a pessoa não precisa de um quarto, né? Vamos ser sinceros. Porque, tipo assim, uma casa dessa, a pessoa não vai ficar no quarto. Ela tem o quarto que é pra ela dormir. Dormiu, acordou, tem aquela sala enorme, sala de TV, cinema... Que é do próprio condomínio. Então ali, até agora há pouco, tinha uns cavalos ali ainda. Agora acho que não vai ter mais por conta do horário. Então você imagina que legal que é, né? O cavalo falou, deu, ó, pocotó. Pocotó, pocotó. E ali na frente também ele fez um fogo de chão. Bonito. Olha, todas as quatro suítes são voltadas pra área de lazer da casa. Só que delícia, era de piscina, tem um deck ali de madeira. Bonito. Esses almofadões que são deliciosos, né? Ali a gente tem a sauna, que a gente não mostrou ainda. Eu quero ver cinema. E aí tá começando a escurecer. E é a hora que eu quero ver essa casa acesa à noite, que vai ficar mais linda ainda. Ai, passar o Natal em família e comer um chester. Muito lindo, muita emoção. Olha, a gente chegou na pátia aqui debaixo da casa. Aqui tem um canil e esse canil... Caraca, olha que da hora, mano. Dá pra fazer até um luau aí, mano. Olha que lugar maneiro, véi. Mano, dá pra fazer uma festa junina da família, não dá? Reúne todos os familiares. Contrata umas barracas aqui pra vender os pastéis, os negócios. Tem ar-condicionado, ou seja, seu querido amiguinho, não passa frio, nem calor. Tá o tempo inteiro ali, bem climatizado. A Boca Rosa fez uma festa junina aí. Tô falando, velho. Mano, isso aí é total festa junina, cara. E lá embaixo tem uma horta também. E aqui você pode fazer aquilo que você quiser. Por mim, eu já construiria um campo de futebol. Pois é, cada um faz o que quiser quando você comprar a casa. Legal, muito maneiro aí. Aqui da parte de baixo da casa, pra aproveitar, porque o terreno é declive... Tem um barzinho, velho. Ou uma salinha de bingo pro dia da festa junina. Eles aproveitaram a parte de baixo pra fazer o salão de festas. Gigante. Aqui você acomoda várias pessoas, né? Tem uma cozinha completa, tem a parte de banheiro masculino e feminino. E aqui eles fizeram uma área de jogos. Gente, vocês não sabem o que eu achei aqui? Lembra do disco ball? Aquele que se a gente fazia assim, que saia ventinho? Achei. Até disco... Filha da puta, velho. Filha da puta, uma vez quase arrancou meu dedo nesses parques de shopping que tinha um brinquedo desse. Eu falei, Filha, você tem que ir com força. Ele dando fraquinho, porque ele não tem força. Tem nove anos. Mano, ele acertou uma bolota dessa. Quase arrancou, decepou meu dedo, velho. Pegou bem na niquinha. Olha, aqui a gente tem um espaço reservado pra academia. Aqui a gente tem um banheiro de piscina. E aqui a gente tem a sauna. Que a sauna, você consegue mergulhar de dentro da sauna na piscina. Caralho! Tem gente aqui, ó. Não, né? Nossa, para com isso. Que lindo de cima. Que isso, velho. Ele falou que dava pra ver o tubarão olhando pra aquele vídeo aqui. Tá meio... Ainda fofo. Tá meio sujo, né? Tubarão cagou pra caralho. Mas olha que imagem mais linda que você tem. Aqui da onde eu tô, a imagem da casa é a coisa mais linda. Gente, muito lindo, viu? Parabéns aos envolvidos. Olha só, tem uma porta pivotante na entrada do sul. Nossa, cinepão. Cinepão do Felipe Neto. Finepão. Felipe. Cinepão. Caralho, ó. Cinemão do Felipe Neto, velho. Cinema. Pode fechar, Gui. Ela isola bem, né? Pra você conseguir ligar o som no máximo. Porque a gente tem uma baita de uma tela aqui. Um projetor super potente. Doze lugares aqui nas poltronas. Poltronas, chés, né? Totalmente. Também... Assisti um Guerra das Salsichas. Em cada poltrona tem um espaço separado pra ser refrigerante. Pensou? Satellona. Sonzão. Vinhozinho. Assistindo emotes ou filme. Sua pipoca. Também tomadas. Carregador celular. Gente, eu falo brincando, né? Eu tenho um gosto mais... Eu tenho um gosto mais requintado. Eu gosto de filmes como Django Libre. Eu gosto de filmes, é... Eu gosto de releituras. Eu gosto de filmes mais que vocês talvez nem conheçam, né? Pra você se sentir no cinema mesmo, né? Já pensou assistir um filme aqui? Nossa. Jogar um videogame aqui? Não, videogame não. Só filme. Pra você, né? Tu achou, amigo? Olha o peixe fresquinho, gente. Olha, pesca na própria... Mano, isso daqui não tem coisa que paga, gente. Você chegar na sala de casa e falar Eu quero comer uma tainha. Você pega a tapué, vem o peixinho, você já corta ele na mão e já come, véi. Gente, vou finalizar aqui da Aquário mesmo, né? Porque é a parte principal da casa. É a parte mais linda, realmente. E é uma casa de 1.200 reais de construção. Achei que ela falou 1.200 reais por mês. Eu falei... Ah, mano... Eu mereço. Eu vou mandar proposta. Meu Deus. 1.500 de terreno que eu ainda não tinha falado. A venda por 18 milhões. Então, se você gostou, dá um like e me chamou. Caralho, lindo, hein? E eu nem tô falando da... Nossa, parece que eu ia falar da moça, né? Não tô falando nem da moça. Tô falando da casa. Mônica, parabéns. Você mostrou com mais tri essa casa. Muito bom. Deixa o like favorito. Aí, se você quiser ver mais casa, comenta aqui em casa. Bruno, eu quero ver mais casa. Pode fazer uma casa, por favor? O que eu vou fazer? Deixar o comentário aí embaixo. Tchau. 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 Tchau, tchau.